Primeiro, quero dar meu boa noite, cumprimentar a todos e todas, dizer da alegria renovada de estar mais uma vez aqui, Timbalba dos Batistas, por ocasião da tradicional corrida do JEG, né prefeito Ivanildinho? Trigésima quarta edição, o governo junto, dando apoio não só no suporte das ações de segurança, mas também chegando com apoio muito substancial para toda a programação cultural. Mais de 400 mil reais que o governo está investindo aqui, através exatamente da Fundação José Augusto, via a lei de incentivo à cultura Câmara Cascudo. Ao tempo em que o prefeito também hoje anuncia aqui um conjunto de investimentos muito importante, na área da educação, na área da infraestrutura urbana, da infraestrutura hídrica, muitas dessas parcerias com o governo federal e aqui o compromisso da governadora, que tem já feito a ponte junto ao governo do presidente Lula, para que essas obras, se Deus quiser, sejam entregues à população. E quero destacar aqui uma parceria muito especial do governo do estado com a prefeitura, que é a construção dos dois galpões. Um convênio de 500 mil reais que o governo do estado está liberando e essa obra é muito importante porque ela dialoga com essa grande vocação que Timbaúba tem, que é exatamente a questão do bordado. Então, a construção desses dois galpões vai agregar e muito o suporte, do ponto de vista da logística, para florescer cada vez mais, repito, essa grande vocação que Timbaúba tem, que é a questão exatamente do bordado. Isso aqui não é um bordado qualquer, o bordado mais bonito é do Brasil e é exatamente do mundo. Então, foi assinado aqui já ordem de serviço para que, se Deus quiser, esses galpões sejam exatamente entregues. E eu fico muito, muito feliz porque sei o que isso significará do ponto de vista de incentivo à questão do bordado, trazendo aquilo que o nosso povo mais precisa, que é desenvolvimento com geração de emprego e melhoria da renda exatamente do nosso povo. Governadora, no plenário aqui a senhora citou a presença do presidente Lula no Ceridó para o ano que vem? Sim, sim. Primeiro semestre do ano que vem o Lula estará aqui quando nós vamos fazer uma grande festa que é celebrar 100% de segurança hídrica no Rio Grande do Norte com a entrega oficial da barragem de Oiticica. Há um tempo em que nós estamos construindo o sistema adutor do Ceridó, a passagem da extraíra vai ser entrega ainda nesse segundo semestre, mas a grande obra de infraestrutura e segurança hídrica para os próximos 40, 50 anos, as gerações presentes e futuras do Ceridó, ela se concretiza exatamente com a entrega oficial da barragem de Oiticica. Começou nos governos do PT, começou no governo exatamente da presidenta Dilma e o Lula volta agora exatamente para concluir e para entregar. Para tanto, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez, que teve aqui inclusive assentimento, nosso secretário de Recursos Hídricos, o doutor Paulo Varela, junto com o Instituto de Gestão das Águas, sob a orientação da governadora, estamos todos empenhados, repito, para no primeiro semestre do ano que vem, termos o Lula aqui no Ceridó e vai ser uma grande festa popular, porque nós vamos celebrar, repito, a entrega oficial da barragem de Oiticica, por tudo que ela significa para o desenvolvimento dessa região e para o bem-estar da nossa população querida do Ceridó.